Eu vou apresentar agora, rapidissimamente, um outro escritor. Esse escritor, então, é um escritor contemporâneo, que felizmente está conosco, está em plena produção e veio de receber o Prêmio Nobel da Literatura no ano de 2012. Trata-se de Moyan, que vocês possivelmente já devem ter ouvido falar. O Moyan nasceu em 1955, está lá numa província na cidade de Galmi, uma região rural. O Moyan tem essa presença na China até hoje, e particularmente desde o Prêmio Nobel, já que em 1987 ele começa a sua carreira literária escrevendo o Sorgo Vermelho, que depois vira um filme, o filme que ganha Urso de Prata lá no Festival de Berlim, pelo Zhang Yimou, o diretor, um filme maravilhoso. Os romances dele têm muitas traduções disponíveis em língua inglesa, língua francesa e língua espanhola. E no Brasil nós temos dois livros até aqui. O livro Mudança, que é uma ficção autobiográfica, em que ele conta um pouco da sua trajetória, de menino pobre da zona rural, depois de militar, ele foi durante muito tempo, trabalhou no Exército da Libertação Nacional, e depois ele se transferiu para Pequim, mas ali ele já tinha esse talento, e ele foi, então, fez o curso na Academia de Arte, na Academia Militar de Arte, etc., teve um aprendizado muito forte, tanto artístico quanto literário, e depois ele passou a escrever os seus romances. Hoje ele dirige o importante centro de literatura, centro internacional de literatura da Universidade Normal de Pequim. O outro romance que saiu Entre Nós é As Rãs, que trata mais da condição das mulheres. Ele também está com um olhar muito, muito agudo, muito sensível para a trajetória de personagens femininas na China, seja nas áreas urbanas, seja nas áreas rurais. Isso é bastante importante. Esse autor implicou que eu trabalhasse um pouquinho mais detidamente sobre a sua obra num ensaio que nós publicamos recentemente, num livro que acabou de sair ainda no primeiro semestre de 2021, China Contemporânea, Seis Interpretações. Na minha contribuição, eu trato justamente das paisagens, da cultura e da literatura, e trabalho particularmente com a obra literária de Moyan, para quem tiver mais interesse. Mas fica aqui, então, esse convite, esse desafio para a gente se aproximar mais da literatura de Moyan. Eu quero dizer...